O filme pela base do pallet, amarrar, que é para quando começar a estrechar, não se soltar o filme, certo? Depois de amarrado, a gente vamos seguir para a primeira etapa, que seria voltar para a primeira tela em ESC, pressionando ESC até chegar na primeira tela, que é essa daqui. Configuração de parâmetros, que seria, aperta número 1, a gente entra em configuração de parâmetros, que é a quantidade de voltas que ela vai dar na base e a quantidade de voltas que ela vai dar no topo e as voltas que ela vai descer estrechando, aplicando tanto na subida como na descer. Depois de ter feito já a programação, a gente põe em ESC para voltar à tela seguinte. Ó, voltou à tela seguinte, a gente vai para o módulo de trabalho, que é o 2. Chegando em módulo de trabalho, que é a tela 2, você tem como programar 1 para automático, 2 para manual. Então, vamos trabalhar com 1, automático. Aqui ela vai dizer quando ela estiver girando o prato, vai dizer quando estiver subindo o cabeçote e quando o cabeçote estiver descendo. E aqui eu tenho mais e menos para pausar, CLR para parar a máquina e 0 para iniciar. Então, a gente pode começar para iniciar. Quando eu for iniciar aqui, o cabeçote lá em cima, o topo, vai descer e apoiar no palito, certo? Para poder a máquina iniciar a palitização. Iniciou, ela começa a girar. Ela vai começar aplicando uma volta embaixo, que é o que está programado lá. Chegando naquela uma volta, ela vai começar a girar, a subir. Ela já está subindo. E aqui eu tenho como ver como que está o estiramento. Se eu quiser diminuir o estiramento, eu tenho como verificar aqui o estiramento. Se eu aumentar aqui o potenciômetro, eu tiro o estiramento, certo? Se eu abaixar, eu dou mais o estiramento. Então, eu vou aumentar, vou tirar um pouco do estiramento. Já está mais flexível o plástico. Aí ela está subindo e aplicando. A gente vai ter aqui no elevador um sensor. Esse sensor aqui, ele lê até quando chegar na altura do palit. Chegou na altura do palit, ele vai parar o cabeçote, ela vai dar uma volta em cima e vai começar a descer. Descer e aplicando o stretch. Quando ela chegar lá embaixo, ela vai parar, porque ela vai ter um micro que vai mandar o cabeçote parar. E ela vai girar mais uma volta até aquela posição que foi amarrada e parar o prato. Ou seja, aí está finalizado a embalagem do palit.